O Muda Cana trouxe para nós uma nova forma de fazer gestão melhor, né? Então, por isso que eu digo que foi um divisor de águas. A Sul Canas antes e a Sul Canas após o programa Muda Cana. O evento está sendo ótimo, porque assim, você ouve outras ideias, outros, por mais que nós hoje prestamos apenas um serviço, né? Que é o de acompanhamento de análise laboratorial, mas nós temos a gestão de equipe, nós temos o lidar com o associado. Então, assim, vários projetos que o pessoal apresentou ali, assim, eu peguei, opa, isso aqui poderia ser feito na Sul Canas, dá para fazer, né? Outra situação que eu vi que a maioria ali, às vezes a gente acha que, que nem a gente não tem muito contato com as outras associações, mas eu vi que a grande parte ali falou, ah, a gente também no Muda Cana, não fazia algumas coisas, mas não registrava. Então, assim, ou também é igual a Sul Canas, né? Então, assim, eu estou achando o evento super bom, essa troca de ideia, você ouvir, você ver que um problema que você está vivendo não é só você, tem um colega também. Às vezes o colega já está com uma solução para um problema que você está vivendo, então, assim, muito bom, bom mesmo. O Muda Cana hoje, eu até falo várias, já falei várias vezes, ele foi um divisor de águas, então, assim, ele, para nós, foi muito importante, porque a partir dos diagnósticos que foram feitos, né? Dos acompanhamentos que foram feitos, a gente conseguiu mudar muita coisa, a gente conseguiu enxergar algumas dores que nós não enxergávamos, nós conseguimos resolver alguns problemas simples, né? De comunicação, por exemplo, né? Hoje, a principal ferramenta nossa de comunicação é o WhatsApp. Os nossos associados, eles estão muito distantes, né? Nós somos uma associação um pouco diferenciada, nós não temos sede física, né? Conseguimos enxergar e melhorar muitas coisas, outras nós descobrimos que já fazíamos, né? E não mapeávamos, né? Então, ficava meio que caído no esquecimento ou dado como não feito.